Vamos agora ficar com água na boca. É Livorno Lapa, um restaurante pra você aproveitar. Você que almoça fora, você que gosta de reunir os amigos e sair à noite pra jantar, pegar a família em um bom lugar, com qualidade, com variedade, então venha pra cá, porque olha, self-service tem um buffet de frios e saladas com 35 tipos variados. Vocês variam dia a dia? Diariamente o buffet de frios e salada com 35 tipos. Na parte de churrasco, trabalhamos todos os dias com picanha fatiada, costelinha, linguiça, tem peixe grelhado, tem frango grelhado. No setor de massas, trabalhamos com quatro tipos de massa, três tipos cozido na hora, com quatro opções de molho à sua escolha. E nas quartas e sábado tem a feijoada que o Mariano vai falar pra vocês. Feijoada do Livorno é uma coisa inédita. É um sistema novo, é tudo separado. Vem pra cá nas quartas e sábado que a gente oferece a melhor feijoada da cidade. É nossa tradição, nossa especialidade. Vem pra cá. Você tá vendo aí nas imagens, só de olhar da água na boca, não dá? Então aproveite, tá aqui pra você, olha. Tudo isso, você vai pagar de segunda a sexta, o self-service R$ 11,90 por pessoa, sábados e domingos R$ 12,90. Lembrando que quarta e sábado tem a feijoada incluso, certo? E também, a partir das 18h30, tem um rodízio com pizza, com 35 tipos de pizza salgadas. E seis doces, todas com chocolate, gente, que delícia. Todas elas no chocolate, tem banana, tem brigadeiro, tem uva, tem prestígio, todas no chocolate. Vem conferir, é uma delícia. Gilvão, o pessoal se lambuza aqui, não é verdade? Isso, e é uma novidade, esse preço, olha, todos os dias é R$ 8,50 por pessoa, o rodízio de pizza. Vem conferir. Mariano, conta uma coisa pra mim, todo mundo come muito aqui no Livorno. Nossa, come bem aqui no Livorno, é só vir pra cá que a gente tá aqui te esperando. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito satisfeito, tá? E esse rodízio de pizza, a partir das 18h30, você vai pagar R$ 8,50 por pessoa. Então, reúne os amigos e venha pra cá, venha se lambuzar. Rua Serro Corá, 1950, na Lapa, das 11h30 até as 24h, todos os dias, o telefone 2601703 ou 36451717. Livorno, Lapa, pra você.